Pessoal, tanto o MST quanto o MTST estão de brincadeira, estão fazendo suas invasões. O MST invadiu a Baia, o MTST invadiu o shopping em Guatemi. Vamos entender o que está por trás disso, na época de eleição. Tem que ficar de olho nesse pessoal. Essas notícias foram sugeridas por Parque 7, Carol Miller e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu não preciso explicar para você que isso aqui é uma idiotice completa. Mas o que a gente tem que entender aqui é o que está por trás disso. Mas vamos explicar primeiro o que aconteceu e a idiotice que foi feita. Pois bem, o MST invadiu a Baia, que é uma grande produtora de defensivos agrícolas lá em São Paulo. Tem uma fábrica enorme ali. E queimaram pneus, destruíram essa estrutura aqui na entrada da empresa. Vandalizaram as coisas, picharam e coisa e tal. E foram embora. Acusaram a Baia de ser uma organização criminosa, que produz agrotóxicos e não sei o que é lá, substâncias proibidas em boa parte do mundo e coisa e tal. Uma pessoa morre de envenenamento por agrotóxico a cada dois dias e coisa e tal. Enfim, aquela propaganda toda que a gente sabe que é uma idiotice completa. Não, uma pessoa não morre de envenenamento por agrotóxico a cada dois dias. Isso acontecia no passado, é verdade. E quando acontece, acontece por quê? Porque a pessoa usa mal o agrotóxico. Realmente, o agrotóxico, o defensivo agrícola, é uma substância danosa. Ela é feita para você evitar pragas na lavoura. Se você usar a coisa da forma correta, não tem problema nenhum. Mas isso daí equivale a qualquer ferramenta que você tenha. Se você usar um martelo de forma ruim, você consegue se matar, meu amigo. Lamento muito informar, mas qualquer ferramenta você pode usar ela para o mal. Então, esse tipo de coisa de morrer gente com agrotóxico, de fato, isso acontecia muito quando você tinha muito agrotóxico sendo usado em plantações pequenas, em agricultura doméstica. Por quê? Porque a pessoa não sabia usar direito, usava demais, acabava realmente se contaminando e acabava morrendo. Hoje em dia, a agricultura brasileira é dominada por grandes fazendas com uma estrutura profissional e raramente o pessoal ali vai errar, não vai deixar o pessoal tratar sem luva, usar agrotóxico sem luva, esse tipo de coisa. Então, é uma besteira completa isso. E por outro lado, você demonizar agrotóxico ou demonizar o defensivo agrícola é um absurdo. Olha o que aconteceu lá na Índia, lá no Sri Lanka, aquela ilha no sul da Índia, na verdade. O governo de lá entrou justamente nesse negócio de não vamos fazer uma agricultura orgânica, vamos proibir defensivos agrícolas, vamos proibir fertilizantes artificiais, porque isso é muito perigoso e papapipopopó. Resultado, o pessoal está morrendo de fome lá, estão precisando de ajuda internacional para alimentação, para ter comida. Por quê? Porque todo mundo sabe que a produção agrícola atual depende muito de fertilizante e de defensivo agrícola. Hoje em dia, a gente consegue produzir a quantidade de comida enorme. Na verdade, é quase um milagre se você parar pra pensar. Você comparar o quanto que se produz hoje em um hectare de terra com o que se produzia, sei lá, 500 anos atrás, é um milagre. Realmente, isso evita que a agricultura tenha que usar muito mais terra, muito mais superfície do planeta Terra, pra alimentar os 7 bilhões de pessoas. Já estamos chegando quase em 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Então, é uma idiotice completa, mas eu tenho certeza que eu não precisava explicar isso pra você. Você já sabe. O que a gente tem que saber é por que este pessoal está fazendo isso nesta época do ano. Mas antes, vamos falar sobre o MTST. O MTST também fez um protesto lá no shopping Guatemala, em São Paulo, contra o aumento da fome, né? Você sabe, a gente tá de fato com a fome da pandemia, né? O fome não fica em casa. Você lembra o pessoal, os governadores, os prefeitos, e até os artistas famosos todos? Não, fica em casa. A economia a gente vê depois. Pois é, a economia agora tá chegando. É a fome, né? A pessoa não tem como trabalhar, não tem como se manter. A economia como um todo recede. E, no final das contas, as pessoas têm fome. Esse pessoal, desde o início, todo mundo tá falando. É uma idiotice esse negócio do fica em casa. Essa coisa de proibir as pessoas de saírem, de trabalharem. Não tem lógica nenhuma. Ah, mas economia... Não, economia mata também. A gente tá vendo isso agora. Realmente, é uma pena você tá com esse monte de gente com fome. Aí, eles invadiram o shopping em Guatemi, que é um shopping de luxo. Não chega a ser um shopping de top luxo lá em São Paulo. Não é um shopping luxuoso, assim. É de alto nível. Não é um shoppingzinho barato, não. Mas também não é um de mais alto luxo, não. Tem shopping lá em São Paulo, que é coisa plus, hiper, de luxo. Enfim, invadiram o Guatemi lá. Entraram, fizeram um escarcel danado. Sacanearam todo mundo. Os lojistas ficaram apavorados. Os clientes saíram todos. E fizeram um monte de protesto e coisa e tal. E, de novo, a gente sabe que é uma besteira isso daí. Que diabo que eles estão fazendo num shopping pra protestar contra Bolsonaro? Por que isso? O que eles estão querendo dizer com isso? E, de novo, é o que eu falo. É besteira, é besteira. Lógico, todo mundo sabe que é besteira. Mas o porquê que eles estão fazendo isso em período eleitoral, e que é a grande questão. E daí, vamos chegar nesse ponto agora. Vocês já estão sabendo o que aconteceu. Já sabem que é uma besteira e coisa e tal. Você pode até pensar assim, caramba, que bom que eles fazem isso, porque isso atrapalha o Lula. As pessoas vão ficar ressentidas com o Lula e coisa e tal. Mas você está esquecendo de um detalhe. Existe um grande conjunto de pessoas na sociedade que se sente excluída desses grandes shoppings. A pessoa sente que não tem nem roupa pra ir nesse grande shopping, nesses lugares muito chiques. Então, a pessoa acaba não indo. E acaba criando um ressentimento. De, ah, não, não posso ir no shopping porque eu sou pobre e coisa e tal. O shopping não é pra mim. E ela fica com esse ressentimento. Na maior parte das vezes, é uma besteira mesmo. Se a pessoa botar a roupa que ela quiser e for no shopping, não tem nada de errado. O lojista do shopping, meu amigo, ele quer vender. Ele não está nem aí pra qual a sua cor, quanto dinheiro você tem. Se eu tiver mais dinheiro, melhor, porque ele vende mais. Mas o quanto você estiver disposto a gastar, está ótimo e coisa e tal. Mas o fato é que, sim, existe uma turma, existe uma grande, uma parte da sociedade que se ressente de shopping. Então, é esse tipo de gente que fica, que eles visam nisso daqui. Tanto aqui no caso da ação no shopping, quanto no caso da ação na empresa Bayer também. Da mesma forma, tem um monte de gente que se ressente de não ter um bom emprego, de não ter, sei lá o quê, de ter uma loja, uma fábrica grande como a Bayer, né, coisa, e ele não consegue um emprego ali, não tem um emprego numa empresa grande, ou foi demitido da Bayer, ou foi demitido de alguma outra empresa grande, e daí ele fica ressentido com esse tipo de empresa. Então, na verdade, o que a esquerda está fazendo com esses protestos é explorar exatamente isso. A esquerda, vocês sabem, ela é movida à inveja, ela é movida ao ódio, né. Tudo que ela faz é justamente explorar essa questão da inveja das pessoas. Então, aquele pessoal que, ah, não acha que não pode ir no shopping porque não tem roupa, isso é uma falsidade, você pode ir do jeito que você quiser, mesmo sendo pobre você pode ir, não tem problema nenhum. Se tiver problema, eu acho errado, não deveria ter problema nenhum. Se tem algum shopping que proíbe alguém de entrar, eu acho absurdamente errado, até porque, meu amigo, o lojista quer vender, o cara entrando ali, está querendo comprar, coisa e tal, não tem porquê não poder. Mas não tenha dúvida, existe uma fração da população que cultiva essa, digamos, essa inveja, essa raiva, e daí é justamente isso que eles estão explorando aqui, eles estão entrando num shopping de bacana, na visão deles, nem é tanto assim, se você olhar o Iguatemi, já foi mais chique, hoje em dia não é mais tantas coisas assim, mas, de qualquer forma, é um shopping de bacana, e daí estão espinafrando todo mundo, é isso que eles estão fazendo. Então, lembra, o que o pessoal está fazendo com essas ações é buscar voto do pessoal revoltado, do pessoal marginalizado, do pessoal que está à margem da sociedade, que se acha incapaz de entrar num shopping. Eu não acredito que sejam incapazes mesmo, mas eles próprios se acham dessa forma, então eles estão explorando isso, as pessoas estão vendo isso daí, estão achando, isso, tem que espinafrar mesmo esse shopping de bacana, e coisa e tal. Então, não subestimem esse tipo de ação, não é uma idiotice completa, não é algo que eles fazem que vai tirar voto do Lula, e coisa e tal, na verdade não, na verdade pode ajudar nessas classes mais baixas. Enfim, vejam, eles apelam muito mais para a inveja em si do que para a questão da desigualdade, porque o que eles estão falando aqui não vão resolver nada. Você sabe que eles não vão resolver problema nenhum nisso daí, não tem nada que eles tenham feito que vai fazer alguma diferença no final das contas, mas isso não interessa. Lembra, a esquerda, ela existe porque ela apela pela inveja, ela explorar aquele sentimento de ah, não, eu queria poder ir lá no shopping, mas eu tenho vergonha, não tenho roupa, não sei o que lá, eles estão explorando exatamente esse tipo de coisa. Enfim, a melhor resposta para isso no final das contas é a informação descentralizada, é principalmente a economia melhorando, é tudo que a esquerda não quer. A esquerda, ela quer se colocar como a solução da coisa, mas na verdade ela sabe, e isso aqui é uma coisa muito esperta, justamente ela sabe que a inveja é a única coisa que mantém eles relevantes na política. Eu não creio que vão ter tanto sucesso assim, porque como eu falei para vocês, a informação descentralizada é distribuída, cada vez mais chega nas pessoas, fica mais claro para as pessoas exatamente o que esse pessoal está fazendo, o que eles estão explorando e qual que é a forma correta de fazer esse tipo de coisa, ou seja, a discussão das ideias, ao invés da discussão de jargões, ao invés da discussão emocional. Se você discutir argumentos, a esquerda não tem nenhum. O que ela está propondo aqui? Não está propondo nada, ela não sabe o que fazer, ela está só explorando o sentimento. Só que a internet faz justamente isso, ela leva argumentos para todo mundo, ela leva lógica para todo mundo. As pessoas acabam tendo muito mais informação do que tinham antes. Então, eu não acredito que isso vai ser eficaz, mas fiquem sabendo que sim, tem estratégia por trás disso, não é por acaso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.